A H C Andor é foda Pronto, vamos tirar essa dúvida daqui de vocês Logo pra quem entrou querendo saber se a série é boa ou não Já tá respondido Agora vamos conversar sobre Por que Andor é foda Andor é provavelmente a coisa mais ousada Que já aconteceu na franquia de Star Wars Desde que ela entrou pra Disney E essas palavras tão vindo de uma pessoa que Adora os produtos de Star Wars Desde que eles foram pra Disney Eu gosto da trilogia nova Eu gosto de Mandalorian, eu gosto do livro de Boba Fett Então eu gosto dessa fase Star Wars Disney E tendo essa opinião de quem gosta Desse mundo de Star Wars ali No período Disney, eu digo que Andor É a coisa mais ousada Que eles já fizeram, porque eu começo Já dizendo pra vocês que O respeito que existe com a série E com o espectador Nessa série É algo muito acima do que tem sido Do que tem acontecido Em Star Wars Porque nós estamos pegando uma série Que ela não é muito esperada Se você for ver aí O quanto as pessoas estavam falando Sobre Mandalorian Sobre Obi-Wan Sobre Boba Fett Etc Você vai ver que as pessoas Estão muito animadas Ficavam muito animadas Antes da série estrearem A gente tá animado Por exemplo Pra série da Ahsoka E tudo mais Mas quando o assunto Era a série de Andor A opinião geral era Tá, vou ver Tô muito ansioso Esperando a série Não, não tô não Porque Andor É um personagem Que foi tirado de Rogue One Por mais que eu tenha gostado Do filme Ele não é esse filme Que gerou uma bilheteria enorme Gerou um barulho enorme Gerou uma legião de fãs Eu conheço pessoas Que até falam que Rogue One É o filme favorito Da franquia de Star Wars Mas ele não é um filme Muito grandioso Ali nessa Na franquia cinematográfica De Star Wars E o Cassian Andor No filme Ele nem é o personagem Favorito da galera De um filme Que não faz muito barulho Você pega um personagem Que não é o personagem Mais amado das pessoas E faz uma série Sobre ele Já diminui muito A expectativa De muitas pessoas Sobre a série Porque convenhamos Todo esse material Que nós estamos tendo Nos últimos anos De Star Wars É baseado na nostalgia Em personagens impactantes Em easter eggs Em referências E tudo mais Então Andor Nesse cenário Onde ele é o underdog Ali da galera Onde ele é a pessoa Que ninguém estava Postando as fichas Ele traz uma série Que não se pauta E não usa de muleta As referências de Star Wars Aparições de personagens famosos A história dos Skywalker A história dos Jedi A história da força Todo esse embate De Darth Vader Do Imperador Ele não traz nada disso Andor não tem um Baby Yoda Andor não tem a aparição De Ian McGregor De novo Como Obi-Wan Andor não tem Ali a gente trazendo O personagem do Boba Fett Mais uma vez Para contar a história Que todo mundo Sempre quis ouvir Então para uma série O cenário de Star Wars A franquia de Star Wars Com uma certa leveza Uma certa cor Um certo carisma Porque mesmo que tenhamos Na franquia de Star Wars Coisas que trazem adrenalina Coisas que trazem ação Coisas que trazem drama Quando a gente pensa em Star Wars A gente sempre é levado na cabeça Para uma coisa muito fantasiosa Incrivelmente surreal E Andor se permite Ter a petulância De colocar os dois pés no chão Em Star Wars Andor como uma série Não estou falando do personagem Andor Mas a série Andor É como se fosse uma pessoa Carrancuda De cara fechada Na chuva Fumando um cigarro Mas eu acho que o que mais Me deixou maravilhado E ali preso na tela Durante esses três episódios Foi o roteiro Porque você olha Para o roteiro de Andor E você enxerga Um roteiro Que ele foi feito Pensando o seguinte Eu vou contar uma história foda Sobre um período de guerra Talvez eu falar Sobre uma cidade De periferia Em um país Que está sendo afetado Pela guerra Sabe? Muito essas coisas Desses filmes de época Da segunda guerra mundial Que se passa Em uma cidade britânica Mais pobre E etc Sabe? Todo esse clima Parece que eles construíram Uma história foda Nisso daí Para contar sobre As mazelas Que uma guerra traz Como um povo É afetado por uma guerra Para falar sobre Violência e brutalidade Policial Para falar como Uma guerra Faz com que O povo dos países Afetados por essa guerra Enfrentem uma pobreza Desgraçada Que faz com que eles Precisem tomar atitudes Não muito louváveis Mas porque eles São só uma casualidade Nesse Nesse cenário macro Onde está acontecendo Essa guerra Que eles não pediram Não sabem nem o que está acontecendo Mas que eles sofrem As consequências dela Aí imagina que você Pegou toda essa história Foda Quase um cenário De Peaky Blinders Aí você pega Toda essa história E você coloca Uma skin De Star Wars Em cima Só Na história Onde deveria ser Um revólver Atirando na cara De alguém Eles colocam Um blaster Na história Onde deveriam ser Cachorros Ali Sendo guiados Na rua Eles colocam Um alienígena Que parece um cachorro Quando um personagem Deveria Entrar num carro E sair correndo Em fuga Eles colocam ali Aqueles planadores A polícia Você coloca Os uniformes Mais fantasiosos De Star Wars Ao invés de chamar Alemanha nazismo Você chama de império Ao invés de falar Que você está falando Do Reino Unido Ali Da Inglaterra E tudo mais Você dá O nome De um planeta Mirabolante De Star Wars A ponto que nós temos Ali nesses três primeiros episódios Uma sequência De sexo casual Onde aparece Semi-nudez Que esse sexo casual Acontece depois De um porre E que quando as pessoas Acordam no outro dia de manhã Elas vão tomar Café Pra curar A ressaca Parece a coisa Mais boba Do mundo Eu estar exaltando isso Mas quando a gente fala De Star Wars Uma franquia Que já existe Há décadas Uma franquia Que hoje está Na Disney Ela se permitir Fazer Essa sequência Tão simples Tão humana Tão corriqueira E tão identificável Pra mim Foi coisa De bater palma Pra tela E falar Muito obrigado Vocês estão Evoluindo O que é O universo Star Wars Então Andor Completamente Já Com três episódios Já virou Uma das melhores Coisas Que eu já vi Na franquia Star Wars Pode ser Que nos próximos episódios Tudo vá por água abaixo E eu tenha que morder Minha língua aqui Pode Mas é um risco Que eu estou disposto A correr Porque com o que eu vi Nesses três episódios Eles vão ter que Se esforçar Muito Nos próximos episódios Pra estragar Isso que Pra estragar Essa minha experiência E essa primeira impressão Que eu tive da série Então comenta O que você achou De Andor Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito Não esquece De se inscrever no canal Beleza Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Fui Um abraço Uh-huh Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço